O parto é um momento inesquecível, mas muito desafiador. A ansiedade, medo e expectativa são alguns dos sentimentos que acompanham a mãe na hora de trazer o filho ao mundo. Por isso, o apoio no parto é indispensável. Ao longo dos anos, as mulheres sempre buscaram por companhias femininas nesta hora. Fosse a mãe, a avó ou a irmã mais velha. Sempre havendo uma mulher mais experiente por perto, atualmente, além da equipe médica obstetra, as mães podem contar com uma companheira muito especial, a doula. A doula acompanha a gestante durante todas as suas transformações, trazendo segurança e realmente mostrando para ela tudo o que vai acontecer durante a gestação, o parto e também os cuidados com o bebezinho e na sua amamentação. A profissão é reconhecida e recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e é fundamental para a humanização do parto. Nós realizamos a educação perinatal. Eu vou mostrar para essa gestante tudo o que vai acontecer também no parto. Aqui nesse atendimento, nós vamos produzir o plano de parto, que é todas as vontades da gestante, tudo o que ela quer e não quer que aconteça com ela e com o seu bebê durante o seu trabalho de parto lá no hospital. De acordo com a necessidade da gestante, a vontade, ela pode vir aqui ou também na casa dela. O atendimento pode ser feito tranquilamente. O trabalho da doula vai além do dia do nascimento, estando presente também durante o pré-natal e o pós-parto. Após o parto, geralmente são feitas apenas uma consulta. Depois, e se ela tiver necessidade, a gente faz mais uma outra consulta, ou então acompanhamento, se ela tiver alguma dificuldade de amamentar. Mas geralmente as gestantes, a gente já faz tantas consultas e informa tanto essa paciente que ela geralmente não precisa de mais outros atendimentos, sabe? Os nossos atendimentos são feitos no Espaço Vida, aqui no Cajueiro. A gente tem também o Instagram, arroba Espaço Vida Balsas. Para me encontrar no Instagram, você pode colocar doula.eugêniafrazão e também você pode nos encontrar no Espaço Vida Balsas.